Alexandre XRE300 e hoje nós vamos testar a Tenerê. Quero agradecer ao meu amigo Tassouza Raider que cedeu a moto e ele também vai testar a XRE. Apesar dele já ter testado duas XRE, mas as dele não teve muita sorte né? Tomara que ele tenha mais sorte nessa aí. Vou mostrar um pouquinho do design da moto, que é muito bonita o sinal. Tem um detalhe, o pneu dela é um pouco mais fino, mas isso proporciona mais economia de combustível nas viagens e também no uso urbano. Tassouza está apanhando ali do corta-corrente. E vamos lá testar a Tenerê. Vamos ver como é a subida na moto. Parecendo ser um pouquinho mais alta do que a minha, porque a suspensão dele é mais nova né? Vamos ver aqui a regulagem dos espelhos que eu mexi. Ok. Vamos ver agora o painel dela ligando. Muito legal a animação. Aqui o corta-corrente, tá ligado? Vamos dar partida. Show de bola. Vamos lá. A embreagem dele tá bem baixinha. A minha tá um pouco mais alta. Embreagem bem macia. Se você não é inscrito no canal, dê seu like e se inscreva. Essa é a Tenerê 250. E dizem que a azul corre mais viu? Vamos ver agora. É... Faz um pouquinho. Desempenho é bastante semelhante. O que eu percebi aqui é o pedal do câmbio, ele fica um pouco mais pra frente. Aí teve uma hora que eu procurei marcha aqui e não achei. Mas isso é só uma questão de costume. Nós estamos aqui na BR-101, próximo ao Engenho do Meio. Apesar de eu estar numa rotatória, você não deve confiar porque os carros não respeitam. Tô gostando da moto. Nós vamos testar ali no perímetro urbano. Pra sentir o... Sentir a moto no perímetro urbano, né? Porque ela é bem versátil, né? Nesse tipo de uso. Pelos vídeos eu pensava que a bolha era maior, mas... Pessoalmente eu sinto que ela é menor. E recentemente eu testei a Versys, né? A Versys eu percebi que a bolha é maior. Agora pra verificar a eficiência da bolha eu precisaria fazer uma viagem, né? Fazer um teste de freio aqui. É, o freio ele tem... Ele não tem aquela fisgada forte. Como a XRE, mas... É eficiente. Não vejo... Não tem porque reclamar. Passei aqui na lombada. A suspensão absorve bem. Vamos reduzir essa antena aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó... Vamos lá, vamos lá, parceram. Vamos lá. Vamos lá, parceram. Vamos lá. Vamos lá, parceram, parceram. Vamos lá. Vamos lá, parceram. Vamos lá, parceram. TaSouza deixou baixo, que em bairro residencial pode ter muita linha de pipa, né? Desempenho é bom Tem um detalhe, quando eu tinha a minha Titan 125, que estava prestes a mudar de moto Tinha um professor na universidade que tinha uma Tenerê 250, onde ele era branca Mas ele não avisou que estava para vender Ou seja, se ele estivesse pelo mesmo preço da XRE E a Tenerê dele, acho que era a mais nova Se ele estivesse falado, hoje eu estaria de Tenerê Porque eu não fazia preferência pelo modelo da XRE ou Tenerê Para mim, era moto nova E todas as duas são boas Agora no calçamento de paralelo epípedo Eu sinto ela mais firme A suspensão dela é mais firme Cuidado com o cavalinho Realmente a suspensão dela é mais firme Ela copia mais o terreno E se eu não me engano Além dos amortecedores serem mais firmes O ângulo de casta da suspensão dianteira é menor Aí isso dá mais facilidade de manobrar no trânsito Porém ela fica mais Você sente mais as vibrações do terreno Agora estamos na Avenida Caxangá Uma coisa curiosa dessa Avenida aqui Que ela tem 6km de reta Eu também percebi que Eu estou usando o giro mais alto Para obter a mesma sensação de torque Da outra moto Mas isso se dá pela diferença De cilindrada e torque da moto Bom, a minha opinião está sendo dessa forma Porque eu estou acostumado com outro modelo de moto Mas são São comparações boas E aí E aí E aí E aí Tem gente que gosta da suspensão firme Que passa a sensação De mais segurança Eu prefiro Mais conforto Agora essa moto aqui pro dia a dia Tá bom demais Gostei da Tenerê Olha, é bem fácil de De manobrar A visibilidade da indicação de velocidade é muito boa Eu só achei estranho aqui essa numeração do Contagiros Muito pequenininho os números Semelhante a BMW G310 Ela tem também a indicação Eco Que lhe avisa quando você está no modo econômico Consumindo pouco combustível Deixa eu ver aqui 4 mil giros Deixa eu ver onde as ruas entram Que eu não vi Ali Pronto Aqui eu estou na Sim, também Como a XR Ela também não tem indicador de marcha No painel Vamos voltar aqui A BR-101 Como eu disse Ela é bem versátil na estrada Digo no Urbano Se ligar aqui Que o carro aqui vai sair Tem um aqui querendo mudar de faixa Aí A moto é bem esperta Se você está saindo de De uma moto pequena 150 160 E quem quer começar no mundo das trails É uma boa opção Sim Os espelhos também são bons O design também é bom A posição de pilotagem É bem confortável E minha opinião Que a moto é boa E aqui está Da Souza Raider O dono da moto Show de bola Meu velho Gostei da moto Yamaha 250 Aceleradas XTZ 250 Tenerê Aqui está o freio Mesmo tipo de mangueira Borracha Pistão duplo Isso aqui Ainda não tem ABS A minha também não tem E Aqui atrás Também ela é Pistão simples Tem aqui a proteção Para não sujar O amortecedor Suspeção traseira Balança Eu tenho um vídeo No canal do Tá Souza Raider Mostrando como Apertar os parafusos Da moto Para evitar que eles Caiam em viagens A moto muito bem Cuidada Parabéns A pedaleira Mais fininha Atrás Ele colocou O protetor Da chapã Para esse modelo Show de bola Aqui é Aqui no compartimento De ferramentas Tem uma tampinha Para colocar a chave Isso é um detalhe Importante Aqui o suporte Do capacete E aqui Tem um duto Para ventilar A válvula Ele capta Da aqui Da frente Aqui Agora entra Por aqui E é desviado Para lá Para a válvula Pronto Esses são os detalhes Da Tenerê Concluindo o teste Da Tenerê Achei ela Show de bola Tem um desempenho Muito bom O freio É bom O pessoal critica Na internet Mas não achei Essas coisas De borrachos Não É bom Você só precisa Saber dosar A frenagem E eu vou perguntar Para o meu amigo Tassouza Raider O que é que você achou Da XRE Em comparação A Tenerê Olha pessoal Eu já tive Duas XRE Atraventa Eu achei A XRE Do Alexandre Muito boa Principalmente As suspeições As suspeições De a treira De a treira Tem um pouco Mais longe E a moto Returbe muito bem Na irregularidade Do trânsito E as suspeições Da Tenerê É um pouco mais rígido Bate mais É um pouco mais duro Mas diferente É um pouco mais duro Então a XRE Atraventa A maniabilidade dela É um pouco mais pesada Para você mudar De faixa Entrando na rua direita Entrando na rua esquerda É um pouco mais pesada O da Tenerê De 250 É mais mais fácil Mais leve Tem maior facilidade De quilotagem Maior tidação Foi isso que eu percebi Na Tenerê Você desvia Fácilmente Então a XRE Atraventa É diferente Você tem que tomar Mais cuidado É um pouco mais pesado Então No resto A moto é boa E o outro dela Ele corta o que é Que anda bem Porém a diferença é muito pouca É isso aí Da Sousa Raider Nosso canal Valeu Fecha o vídeo Valeu E o outro da Sousa Raider 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 Legenda Adriana Zanotto